Fala Galera, hoje vai ser o segundo compilado especial da Copa dos Inscritos. Então vamos lá! Fala Galera, hoje vai ser o próximo jogo da Copa dos Inscritos. Quem vai jogar hoje vai ser o Oblute World e o Contritutui. Vamos começar o jogo! O Oblute World e o Contritutui se classificaram para as eliminatórias. Tchau Galera, até o próximo jogo! Fala Galera, hoje vai ser o próximo jogo da Copa dos Inscritos. Quem vai jogar hoje vai ser o Morilox Super Gamer e o Oblute World. Vamos começar o jogo! Agora o Oblute World está com 1 ponto e o Morilox Super Gamer com 0 pontos. Tchau Galera, até o próximo jogo! Fala Galera, hoje vai ser o próximo jogo da Copa dos Inscritos. Quem vai jogar hoje vai ser o Morilox Super Gamer e o Iteip Solon T-Animações. Vamos começar o jogo! Agora o Iteip Solon T-Animações está com 2 pontos e o Morilox Super Gamer com 0 pontos. Tchau Galera, até o próximo jogo! Fala Galera, hoje vai ser o próximo jogo da Copa dos Inscritos. Quem vai jogar hoje vai ser o Incaleb com o Tribalus BR e o Futezeira. Vamos começar o jogo! O Futezeira e o Kaleb com o Tribalus BR se classificaram para as... Eliminatórios, tchau Galera, até o próximo jogo! Fala Galera, hoje vai ser o próximo jogo da Copa dos Inscritos. Quem vai jogar hoje vai ser o Lorenzo Games Barge e o Pedro Iteip Solon T-5798. Vamos começar o jogo! Agora o Lorenzo James Barge está com 2 pontos e o Pedro Iteip Solon T-5798 com 1 ponto. Tchau Galera, até o próximo jogo! Então Galera, esse foi o compilado. Até o próximo jogo! Tchau Galera, até o próximo jogo!